A importância desse evento para a música sertaneja e para o ECAD, né? Qual que é a importância da Exponeja para o ECAD propriamente dito? Obrigado, Paula, pela oportunidade. Bom, antes de falar da ECAD, então, indo para a tua pergunta diretamente. A Exponeja, ela é uma feira, né, e um momento de encontro de compositores, de artistas, empresários, pessoas do meio, né, as associações de gestão coletiva, o ECAD, para que a gente possa cada vez mais entender as necessidades do segmento, para que a gente possa melhorar. Minha terceira participação na Exponeja, né, o ECAD sempre valoriza a sua presença aqui, que entende que é importante estar, justamente para poder entender os anseios da classe, onde é que a gente pode se aperfeiçoar, melhorar, e a música sertaneja, ela é importantíssima. Hoje é o maior segmento, né, em termos de distribuição de direitos autorais, a gente tem vários dados que comprovam, né, que o sertanejo é o gênero musical, o segmento musical, que é o número um, né, já há muitos anos, vem se consolidando, né, e eu acho que essa feira é sempre para entender tendências e saber para onde o mercado vai e para que vocês possam cada vez mais se organizar, buscando sim para essa liderança. E se aprimorar, né. E aí